Música O malte é um dos principais ingredientes da cerveja e do avô maltine. Sendo produzido principalmente a partir dos grãos de cevada, que são umedecidos e colocados para germinar. Música Após os brotos nascerem, o grão é secado e torrado, para deixar o amido mais disponível para produzir a cerveja. Música O malte comum é produzido da cevada, mas ele também pode ser feito a partir dos grãos de trigo, centeio, arroz ou milho, sendo então chamado de acordo com a planta que deu origem ao produto, como malte de trigo, por exemplo. Como é usado na produção de CRV e AJ na produção de cerveja, o malte é a fonte de amido, um tipo de açúcar, que será fermentado pelas leveduras, para produzir o álcool e outros componentes importantes dessa bebida. Assim, o tipo de malte, e a sua forma de produção, determinam como será o sabor, a cor e o aroma da cerveja. Como é usado na produção de WH e SKY enquanto alguns tipos de cerveja, também utilizam os grãos de trigo, milho e de arroz para sua produção, o whisky é feito apenas a partir do malte da cevada, que passa pelo mesmo processo, para produzir o álcool da bebida. Música Benefícios para a SA o acento agudo de L. Malte, é muito rico em vitaminas e minerais, trazendo benefícios para a saúde como dois pontos regular a pressão arterial, por ser rico em M potássio, e M PORTANTE para relaxar os vasos sanguíneos. Ponto e vírgula manter a saúde dos músculos, devido a presença de magnésio, ponto e vírgula prevenir a anemia, por ser rico em ácido fólico e ferro, ponto e vírgula melhorar, o funcionamento do sistema nervoso, por conter vitaminas do complexo B, e selênio, um mineral importante para o bom funcionamento cerebral, ponto e vírgula prevenir osteoporose, e fortalecer osso e dentes, por ser rico em cálcio, magnésio e fósforo. Magnésio Magnésio Obtere esses benefícios, deve-se consumir de 2 a 6 colheres de sopa de cevada ou 250 ml de cerveja por dia. Receita de pão de MALTE Esta receita rende aproximadamente 10 porções de pão, ponto ingredientes 2,300 gramas de MALTE de cevada MOI, acento agudo DO, 800 gramas de farinha de TR e G, O, 10 colheres de sopa de mel ou 3 colheres de AC, cedilha ou acento agudo C, A, R, 1 colher de sopa rasa de fermento B, E, O, L, O, acento agudo G, C, O, 1 colher de sopa de S, A, L, 350 ml de L. E, 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 E deve ser amassada durante 10 minutos ponto e vírgula deixar a massa descansar por uma hora ponto e vírgula amassar novamente e colocar a massa em uma forma para pão untada ponto e vírgula cobrir com um pano e esperar crescer até dobrar de tamanho ponto e vírgula assar em forno pré aquecido a 250 ordinal masculino c por 45 minutos após finalizar o cozimento no forno deve se desenformar o pão e mantê-lo em local arejado para manter a sua forma e textura no entanto é importante lembrar que pessoas com intolerância ao glúten não podem consumir cevada e para prevenir problemas intestinais nestes casos veja o que é e onde está o glúten não